Oi gente linda, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês uma resenha de duas fraldinhas, duas marcas, que são tops aí no mercado, são as mais vendidas, são linhas supremes, né? Tanto da Pampers quanto da Huggies, então se vocês gostam desse tipo de vídeo, já acompanha o vídeo aí, se inscreva no canal, deixe o seu super like, já deixa o like no começo, para não esquecer depois. Eu sou a Bruna Ranada, a Prática de Mãe e bem-vindos ao meu canal! Então pessoal, vamos começar pela fralda da Huggies, está vendo? Essa fralda, ela é tamanho XG, que é o tamanho que a minha filha está usando agora, então ambas são tamanho XG, Ela é uma fralda da Huggies, linha Supreme Care, ou seja, é a fralda, a linha mais top que tem da Huggies E aqui está falando, aqui tem um código de barras, né? Caso você precise acessar alguma coisa Essa fralda, ela é extra flex, e eu vou mostrar para vocês o que é isso Tem canais que adaptam o movimento do bebê Ela tem proteção total, flexibilidade e um sistema de distribuição também Ela tem 52 fraldas nesse pacotão econômico, está vendo? Olha só o pacote, vou mostrar para vocês Ela vem 52 fraldas no pacote XG, lembrando que tamanhos de fralda influenciam na quantidade, isso em qualquer marca Quanto menor o tamanho da fralda, mais fraldas vem no pacote Então você vai pagar a mesma coisa nos pacotes de fralda, mas se seu bebê usa P ou RN, vai vir mais fraldas M vai vir menos do que a P, G menos do que a M e do que a P, GG menos ainda quando chega no XG, no XXG vem menos ainda Então você paga a mesma quantidade, porém o número de fraldas é reduzido à medida que seu bebê for crescendo E isso em qualquer marca, independente se for da Huggs, da Pampers Eu queria trazer outras marcas para vocês Existem marcas também que são tops, mas que as linhas prêmios não se comparam a essas duas Então por isso que eu selecionei essas duas hoje, que é a linha top, Supreme Care e a da Pampers Ela é Premium Care Para depois, eu vou fazer outro vídeo, já deixa aqui nos comentários Que aí eu vou fazer aquelas linhas medianas, fraldas boas, por exemplo A Pompom Colo de Mãe, a Pampers Verde, que é a Comfort Sec A Turma da Mônica não se enquadra, a Turma da Mônica daquela azulzinha Não se enquadra nessa outra linha, mas tem uma da Galinha Pintadinha Que é Supreme Care também, mas que daí fica nessa linha aí mediana Essas duas são fraldas top mesmo São as mais caras, porém, na minha opinião, as melhores Então voltando Essa aqui da Supreme Care, tem 52 fraldas no pacote E eu vou mostrar essa fralda para vocês Olha só, ela é bem macia, tá vendo? Olha só Ela tem isso daqui nas costas, ó Que eu acho bem legal, tá vendo? Ó, eu acho bem legal isso daqui A Pampers não tem Aqui, o velcro dela é aquele que você pode colocar E tá vendo? E tirar, olha o barulhinho Ele não perde a... Ó, vou mostrar mais de pertinho para vocês Tá vendo? Ele não perde a potência, né? Do velcro Aí aqui, nós temos, né? Isso que eu mostrei as costas Aqui nós temos Ó, a absorção Ela é uma fralda que tem elástico todinha na lateral Tá vendo? Bem bonitinha, minha filha ama Ela fala assim, eu quero usar a fralda da Mônica Olha só, é a Huggies A melhor linha da Huggies, tá? Então, essa é a fralda da Huggies Aqui tem as marquinhas, né? Que eles falam que são os canais para uma melhor absorção do xixi E ele também evita que o xixi fique aquele penduradão Sabe quando a criança anda e fica aquele saco de xixi aqui embaixo Que a criança vai andando Porém, ela fica um pouquinho, tá? Ela não fica aquele sacão Mas ela cai um pouquinho mais do que a Pampers A Pampers não cai nada Então essa daqui ela cai um pouquinho mais Mas é uma fralda top no mercado É uma fralda que, olha só Ela tem a outra camada, tá vendo? Para você poder puxar, né? Você coloca a fralda no neném E daí você puxa assim nas laterais Se você não fazia isso, você vai começar a fazer Para essa segunda proteçãozinha que fica aqui dentro Não sei se vocês conseguem ver Tá vendo que tem uma proteçãozinha aqui diferente? Para ela poder ficar, né? Na pele do bebê e o xixi não sair pelas laterais Então agora A gente vai fazer o teste, né? Da água Eu vou colocar a água nessa fralda E vou mostrar para vocês A absorção dela, tá bom? Então vamos lá Água normal, tá vendo? Eu vou colocar aqui na fraldinha Como se fosse um bebezinho mesmo Deixa eu tentar tombar um pouquinho mais vocês aqui, ó Isso, ó Agora deu O importante é vocês verem a fralda Então eu tô colocando Vou colocar metade, tá? Desse negocinho de água Porque a outra metade eu vou usar na Pampers Deixa eu ver se já foi Ainda não Ó, eu tô colocando Tá virando gel na hora Mais um pouquinho Olha só Já tá absorvendo Não vazou nada Opa Deixa eu agora arrumar vocês novamente Espera aí Para eu levantar Olha só Eu coloquei Aqui a água Ó Como vocês podem ver Já encheu bem Porém não vazou Em nada Ó, o conteúdo tá todinho aqui dentro Tá vendo? E foi mais ou menos 250 ml de água Lembrando, né? Que o bebê vai fazendo xixi toda hora Toda hora E aí vai dando mais tempo Para absorver Mas aqui vocês podem ver Que a fralda Ela não fica, ó Ela não fica caidona Ela fica sequinha Olha só Como se... E não fica gelada, ó Isso que é o mais legal Tô colocando a mão, ó Vou mostrar pra vocês Ó, tô colocando a mão Tá vendo? E a fralda, ela tá sequinha Sequinha, sequinha, ó Como vocês podem ver na minha mão Ó, minha mão não tá brilhando, ó Tá sequinha, tá vendo? Então isso quer dizer que O seu bebê não vai ficar com o bumbumzinho molhado E ó, absorveu muito bem Então essa foi A fralda da Huggies Depois eu faço um resumão pra vocês Das duas fraldas Agora eu vou falar pra vocês Da fralda da Pampers Essa daqui, olha só Que é a minha queridinha Essa fralda eu uso na Bebel Desde que a Bebel nasceu Uso também a Huggies, né Tenho as duas em casa Mas gosto muito Ela fala que ela é a número um no mundo É a linha top, né Da Pampers Então essa fralda Ela tem até 12 horas Eu vou lendo aqui, tá? Pra vocês Ela tem até 12 horas de sono sequinho Ela fica, né Ela tem canais de ar também Ela tem a pelinha Ela deixa a pele mais seca E mais arejada Ela é ultra respirável Ela tem loção hipoalergênica O cheirinho dela é maravilhoso Ela vem em 60 fraldas E o XG é de 11 a 15 quilos Então você pode usar com 4 quilos O bebê durante 4 quilos Lembrando que Eu sempre aconselho a usar sempre 1 quilo a menos Então por exemplo Se seu bebê está de 11 a 15 Você usa sua fralda até seu bebê ter 14 Quando ele fizer 15 você já muda pra XXG Então por exemplo Se a P vai até 4 ou até 5 Você usa até 3 ou até 4 Sempre 1 a menos Pra não apertar, né Nas laterais Porque às vezes a perninha do bebê tem a coxinha mais grossa Essas coisas Então eu sempre usei nas minhas filhas Foi uma dica que me deram quando elas eram bebês De sempre usar 1 quilo a menos, tá? Então olha só Ela é suave em algodão Tá falando aqui ó Nas lateraisinhas Eu vou ler pra vocês Eu acho que são as mesmas informações aqui Mas como eu tô fazendo a resenha Eu vou mostrar tudo pra vocês Então ela é suave como algodão Tem canais de ar Ela é ultra respirável Tem a loção É hipoalergênica E também protege 12 horas de sono Tranquilo O bebê não vai acordar Porque ele está molhado Ela é a fralda 5 estrelas Olha só Tá vendo? Ela tem 5 estrelas XG É da Pampers É... O que mais tem aqui? E aí é a mesma informação De sempre, né Que eu já li pra vocês Vou mostrar pra vocês agora Como que é essa fralda Então olha só Essa fralda ela é assim Ela vem na verdade De dois modelinhos Ela vem o modelinho listradinho Tá vendo? Olha que bonitinha Também tem o... O fechinho, né? Que você pode colocar E descolar Várias vezes Tá vendo? As costas dela é assim Aqui também tem, ó Pra se enquadrar bem, né? No bebezinho, né? Nas perninhas Nas coxinhas Também tem a... A segunda parte De proteção aqui, ó Tá vendo, ó? Tem aqui Esse daqui Que vai em contato Com a pele do bebê E esse daqui Que fica pra dentro Aqui a camadinha azul Que vira gel Essa é a frente Da fralda Também, gente O cheirinho dela É maravilhoso E esse daqui É um outro modelo, ó De ângulos Tá vendo? Muito bonitinho Ah, eu não vi Se a Huggs tem Não, não tem Mas a Pampers tem aqui, ó Um, dois e três Em todos os modelos, né? Então você pode colocar, né? Ajustar no um, no dois Ou no três De acordo com o tamanho Do seu bebê Esse aqui também tem Cadê? Aqui, ó Tá vendo, ó? Um, dois e três E aqui A mesma coisa, ó Ela não tem Aquele elástico aqui Porém Essas laterais Elas esticam, tá vendo? Elas são bem Flexíveis, ó Elas são bem flexíveis Pra você poder Na hora de colocar Dá, né? Se precisar dar uma puxadinha Ela vai dar certo Tá vendo? Então agora Olha só O cheirinho dessa fralda É maravilhoso, gente Agora eu vou Fazer o teste Da água pra vocês Vou colocar o celular Mais pra baixo Pra vocês verem Vou colocar a mesma Quantidade de água Que eu coloquei na outra São 250 ml Ou seja Um copo americano Então olha só Deixa eu ajeitar aqui, né? Vamos lá Colocar A A água Deixa eu Fazer assim, ó Que é mais fácil Como se fosse O bebezinho, né? Fazendo Xixizinho Claro que ele não vai fazer Tudo isso de uma vez, né? A gente sempre quis fazer isso Sabia? Tudo bem Estraguei duas fraldas, né? Mas eu sempre quis fazer isso Ó, foi toda a água Foi toda a água Olha só O que que eu reparei Nessa fralda Ela foi Ela Distribuiu, né? Pra todos os lados Tá vendo? E também, ó Super Vou baixar pra vocês de novo Super sequinha Olha só isso Tá vendo? Super Sequinha Demais Ó Minha mão Não fica Molhada Tá vendo? Ela tá seca Minha mão é vermelhinha mesmo Eu sou muito branquinha Mas olha só Ela tá totalmente seca Então se a minha mão Ela não está Molhada O seu bebê Ele não vai ficar Molhado, né? Ele não vai ficar Nada molhado Olha só A fralda Ela não Não fica com aquele sacão Aqui, tá vendo? Ó, ela tá bem Cheirinho Você vai trocar o seu bebê Não vai ficar cheirando xixi E agora Como que ficaram? As duas fraldas aí Vocês tirem as suas próprias Conclusões Na minha opinião Elas estão assim Muito Pau a pau Sabe? Olha só As costas Das fraldas E A frente Das fraldas Ambas São marcas Tops Ambas São as mais vendidas Das linhas Supreme Care E Premium Care Né? Que são as tops Da marca São a categoria Premium Das duas, né? Então são fraldas Muito boas Então olha só Vou bater aqui um pouquinho Né? Que o bebê anda O bebê senta E olha só Elas continuam Tá até Passou um tempo Essa daqui Ela tá até mais seca Tá até mais seca Não sei se vocês conseguem ver Ela tá cheia de xixi Já tá tipo Aquele xixi Que você tá na hora de trocar No bebê Porém ó Sequinha 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 E aqui ó Posso passar até no rosto Não vem nada de água E aqui também ó Essa daqui Tá menos tempo Né? Do que a outra E porém ó Sequinha Também Ó Sequinha Então agora Eu vou fazer um resumo Das duas fraldas Pra vocês É... Pra poder finalizar Esse vídeo Então vamos lá Fralda da Huggies Vou deixar aqui Linha Supreme Care Também é a 5 estrelas Da Huggies Ela vem 52 fraldas No pacote XG Como eu disse A quantidade varia Né? Pelo tamanho Ela serve De 12 a 15 quilos Também tem Categoria É... Absorção Ultra Flex Ela se adequa No corpinho Do bebê Deixa eu ver O que mais tem Proteção Total Flexibilidade Sistema de distribuição Olha só Como que é o sistema De distribuição Ou seja A fralda O xixizinho Se distribui total Por todos os lados Depois ele ensina Aqui como você Enrola a fralda Pra jogar no lixo E essa é a fralda É... Da Huggies Linha Supreme Care Proteção total Maxi Flexibilidade E é isso E a da Pampers Aqui Premium Care Também 5 estrelas Porém a XG Ela é de 11 A 15 quilos O pacote Vem 60 fraldas Enquanto esse Vem 52 Só que esse aqui É um pouquinho Mais barato Do que esse Né Então você faz Aí a balança É legal você Calcular a fralda Por tira Então você calcula O preço Que você vai pagar É... Dividindo pelo total De tiras da fralda Daí você tem Uma noção Quanto cada Fraldinha Vale Né Então por exemplo Ah Essa fralda Um exemplo Tá pessoal Não tô aqui pra falar Pra falar o valor Porque eu também Nem lembro o valor Dessas fraldas Essa daqui Por exemplo Ah saiu 1 real Essa daqui Saiu 89 centavos Então você vê O seu custo benefício Você calcula aí O valor de tiras É... Então resuminho da Pampers Ela tem... Ela é suave como algodão Tem canal de ar Ultra respiração Tem uma loção Hipoalergênica Até 12 horas De soninho Essa daqui Também fala Que ela é Até 12 horas De soninho Ela é 5 estrelas XG De 11 a 15 quilos E vem 60 fraldas Nesse pacotão Lembrando que Todas essas fraldas Eu compro Pelo Super 6 O maior grupo De cupons De caçadores De promoções Do Brasil Nós já somos Mais de 300 mil É... Pessoas Membros No Facebook Instagram A gente tá entre aí 20 e 21 mil pessoas Estamos crescendo No Telegram Eu falo estamos Porque eles são Parceiros aqui Do Prática de Mãe E por isso Que eu sempre indico Faço parte Desse grupo Sou membra Desse grupo Pego promoções Lá É um grupo ótimo E agora A novidade É porque Estamos Eles estão Com o Super Sale Baby Kids Que é pra você Que tem bebê Tá assistindo esse vídeo Com certeza Porque você tem bebê Porque você quer saber Mais de fraldas Então você vai pagar Mais barato Nas suas fraldas Mamadeira Chupeta Loção Shampoo Condicionador Roupa Tudo que é pra criança E pra bebê No Super Sale Baby Kids Você vai entrar No Facebook No Instagram No Telegram No Telegram Você vai ver Que até o número Tá reduzido De pessoas Enquanto nós já somos 300 mil No Super Sale Normal A gente tá começando Esse grupo Ele tem uma semaninha Então se você tá assistindo Esse grupo Pode entrar Porque as melhores Promoções Vão estar Nesse grupo Voltado pra bebê Mamadeira Enfim Um monte de coisa Pra bebê E criança Vai ser um público Mais direcionado Eles estão começando Agora Então já Faz parte aí Dessa família Já começa A pagar barato Se você tá grávida Tá iniciando Aí o pré-natal Acabou de descobrir Não vai pagar caro Não vai comprar Falda em farmácia Essas coisas Que você vai pagar Mais caro Já entra aí No Super Sale Baby Kids Que você vai pagar Mais barato E em todo Enxoval do seu bebê Também vendemos Eles vendem Marcas Importadas Coisas de marquinhas Né Carters Tome Entra lá E também tem aí Coisas mais baratas Cinco peças de roupas Por cem reais Cinco kits de bode Mijão Pagão Calça Por oitenta reais Então assim Mamadeira Tudo mais barato Gente Entra aí Vou deixar o link Da descrição Dessa vez Eu vou deixar Do Super Sale Baby Kids Pra vocês poderem entrar Então já Não se esqueçam De se inscrever No canal Já deixar o seu Super like Ativar os sininhos Da notificação Obrigada por assistirem E tchau 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 Tchau